Vem poder, bate o fio Olha só o cúmulo, era franque, era pador de arsé Você dançava na ponta do fio E hoje, com o vestido, você vem criticar Quando na regia eu começo a maligrar Vem poder, a pador de arsé Você dançava na ponta do fio E hoje, com o vestido, você vem criticar Vem poder, bate o fio Eu começo a maligrar Olha no peito, eu aplico, deixa do jeito de estourar Entra no branco, deixa de chutar O que eu posso fazer ser o cheiro de agora É lá no branco, deixa de chutar O que eu posso fazer ser o cheiro de agora Entra no branco, deixa de chutar O que eu posso fazer ser o cheiro de adorar É pra no monte, deixa desistir É pra no monte, deixa desistir É pra no monte, deixa desistir É pra no monte, deixa desistir